A cantora Bruna Carla tem sido alvo de muitos ataques da mídia após suas declarações no podcast Positivamente da Karina Bach. Na live ela fala sobre a história bíblica da Esther e relembra como ela estava disposta até morrer se preciso fosse para cumprir o seu chamado. Destaca que muitos hoje em dia em vários países do mundo morrem por amor a Cristo e afirma que não sabe até quando aqui no Brasil teremos liberdade de falar a Palavra de Deus. Esther ela vive um chamado inesperado, né, quem conhece aqui a história de Esther levanta a mão, né, quem não conhece então leia em nome de Jesus porque é um livro lindo e você vai aprender muito como Esther. Então Esther ela é escolhida ali, todos conhecem a história, não vou falar sobre a história aqui, ela é escolhida para ser rainha e o rei acha graça em Esther e chama ela e quando ela está lá dentro, como eu disse antes, o Senhor ele tem um chamado específico e ele trabalha com propósitos. Então Esther não sabia que esse seria o seu propósito. Esther ela é chamada, ela está ali, ela se torna rainha e de repente vem um chamado inesperado para ela. Ela não estava esperando isso, não era algo que ela tinha se preparado e eu vou falar sobre algumas pessoas que ao longo da sua caminhada foram preparadas para viver um chamado. Esther ela não sabia o que iria acontecer, ela é escolhida e de repente chega nas mãos dela uma responsabilidade muito grande quando Mardoqueu chega para ela e fala, olha, o povo vai perecer, você precisa ir falar com o rei porque é um decreto, o povo vai perecer, o povo a quem você pertence, o povo que é o seu povo. E naquela época, você não poderia se apresentar à presença do rei sem ser chamado, sem ser convocado, você poderia morrer. E o que que Esther faz? Esther sabe disso, só que ela também sabe que ela está ali e ela é lembrada por Mardoqueu que ela não está ali à toa. Ela não foi simplesmente colocada ali naquele lugar alto, naquele lugar poderoso, simplesmente porque ela era bonita ou porque ela era maravilhosa. Não, Deus tinha um chamado para Esther e Deus tinha algo realmente específico e é lindo. Como a palavra que é falada para ela, eu disse aqui no início para vocês, se ela não cumprisse, certamente Deus levantaria outra pessoa para cumprir o propósito de Deus. E é isso que eu e você precisamos entender. Se nós não cumprirmos o chamado, a obra não vai parar, Deus vai levantar outros. Mas nós perderemos a oportunidade de sermos bênçãos na vida de alguém, é isso que você quer? Abrir mão do sonho que Deus sonhou para você, de te usar, de fazer de você uma potência nas mãos dEle. Eu não quero perder essa oportunidade não, gente. Eu quero agarrar porque eu me sinto honrada e dizer, Senhor, usa a minha vida sim. Não deixe que eu perca a oportunidade, que não passe de nós, como diz aquela canção. Que não passe de nós, o teu espírito e tudo o que foi dito a nós. Venha se cumprir, que não seja preciso, que se levante outra geração. Que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. É, quantos lembram dessa canção? Então eu quero, eu não quero que passe de mim. Eu quero cumprir tudo o que Deus sonhou para a minha vida. Então vamos lá. Então a Estéria, ela diz. Peraí, eu tenho um propósito a ser cumprido aqui agora. Chegou aqui um chamado que eu não esperava, não me preparei. Então ela jejua, olha que coisa linda. Gente, jejum não é para antigamente, jejum é para os dias de hoje. Fique ligado. Esté jejua, Esté manda o povo jejuar. Ela se prepara e ela diz assim, Pois bem, eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, morri. Mas morri cumprindo o meu chamado. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Será que a nossa geração está pronta para morrer por amor a Cristo? Será que nós estamos prontos para entregarmos a nossa vida por amor a Cristo? Já tem muita gente fazendo isso. Muitas pessoas todos os dias morrem em muitos países por aí. Por amor ao Evangelho. Por amor ao Senhor Jesus. E quando nós falamos de morte, nós não estamos falando apenas da morte física, não. O nosso país, ele ainda é livre. Para você falar. Eu não sei até quando nós seremos livres para falar sobre a palavra de Deus. Eu digo isso aqui com toda a sinceridade do meu coração. Porque estamos vivendo tempos muito difíceis. Eu não sei até quando nós seremos livres para viver isso. Falar abertamente do chamado. Mas quando nós falamos de morte, nós também falamos de matar a nossa carne. Você está pronto para ser excluído de rodinhas? Você está pronto para ser deixado de lado por muitos que não querem viver o que você escolheu viver? Você está pronto para ser criticado? Você está pronto para não agradar todo mundo? Você está pronto? Gente, isso é muito sério. Esther decidiu e ela disse assim, eu vou entrar. Eu jejuei, me preparei e eu vou entrar. E mesmo que eu morra, eu vou morrer cumprindo. E nós sabemos a história. Esther não morre, ela entrega o recado, o povo é salvo. Ela cumpre o seu propósito. Então, se você não conhece a história de Esther. Então, deixo aí para vocês essa missão. Leia o livro de Esther. E realmente o Senhor vai falar muito ao teu coração. Bom, mais uma vez a cantora Bruna Carla está de parabéns. Não está fugindo a luta. Agora peço a você, não se esqueça. Deixe aquele like, compartilhe, comente e se inscreve no canal. Compartilhe para que mais pessoas estejam orando por ela. Porque o que ela está passando, todos nós vamos passar. Essa perseguição vai acontecer, com certeza. Porque o Evangelho, a verdade, as pessoas não conseguem suportar. Elas não têm a capacidade de suportar quando a verdade bate de frente com aquilo que elas acreditam. Que Deus abençoe você Bruna Carla. Em nome de Jesus e você que assistiu esse vídeo. Legenda Adriana Zanotto